Alarde totalmente desnecessário. Torcida botafoguense, inscritos no canal Gigante Glorioso, você que está nos assistindo não é inscrito ainda, mas é um apaixonado por esse plugue. O Plantão Glorioso hoje está atendendo ao pedido de muitos seguidores, de muitos inscritos e membros do nosso canal que mandaram mensagem pedindo para que o canal falasse sobre o caso Botafogo S.A. Nós temos poucas palavras a dizer sobre isso, mas a frase inicial resume. Alarde desnecessário. Gente, a nota que o Montenegro emitiu agora no Fogo na Rede, que é pouquinho tempo agora, ela explica. Eu não sou pró-Montenegro, tá? Esse vídeo eu já tinha gravado, estou regravando, porque a nota dele foi de agora pouquinho, mas as coisas se encaixam. Veja só, já repararam que toda vez que o Botafogo começa a se reabilitar no campeonato, toda vez que o Botafogo começa a crescer, começa a enxergar um horizonte melhor, vem uma notícia plantada externamente para desestabilizar o ambiente no Botafogo. E por que eles plantam esse tipo de notícia dizendo que a S.A. está parada? Porque eles sabem que o Botafoguense compra esse tipo de notícia, abraça a negatividade e instaura a terra arrasada no clube. Não dá mais para a gente fazer isso, galera. Não dá mais. Sem contar que a notícia trazida pelo Globo, na coluna do Anselmo Góes, ela não tem nada de mais, se for a verdade, Montenegro desmentiu, mas se for a verdade, que realmente as tratativas estão suspensas, qual é a surpresa nisso? Sabe por que eu digo isso? Primeiro, que a notícia é maldosa. Ela vem plantar um caos num cenário que começa a floreir, que começa a florescer. Início de trabalho é do Lazzarone, Ronda reencontrando seu futebol. Já repararam que a imprensa toda está unida para colocar o Botafogo lá embaixo. Lá na Fofox, Ronda não joga nada, não vai agregar em nada. Nas instituições Globo, todo programa de esporte, se você vir, falaram do Palmeiras, da derrota do Palmeiras. Não falaram da vitória do Botafogo. Não falaram do trabalho do Lazzarone, mas do trabalho do Luxemburgo. Então é tudo armado para minar o Botafogo. Por quê? Porque a Botafogo SE é uma ameaça. É uma ameaça a muita gente e a muita instituição graúda desse país do futebol, galera. Agora, a suspensão das tratativas de transição é normal, gente. A questão da leitura do texto tem que ser feita da seguinte forma. A leitura tem que ser feita com um olhar positivo. Se realmente for verdade, pode ser. Não há mal nenhum nisso. Que está suspenso, processo e tal. O que eu faço à leitura é o seguinte. Existe um investidor único que está fazendo exigências profissionais relativas ao aporte financeiro, relativas a uma série de coisas que mais para frente todo mundo vai saber. Mas existe um investidor único, existe o aporte de 230 milhões e existem exigências. Galera, se não existissem exigências feitas pelo futuro investidor, seria uma SA amadora. E depender do comitê de dirigente do Botafogo, que é amador, a SA já estava lá em agosto. Igualzinha do Figueirense. De maior pior. Mas o Botafogo é Botafogo. O Botafogo é gigante. Então, a empresa, o investidor, esse fundo único, que tem mais de dois terços do valor do aporte, segundo o candidato Dorcésio Mello, em live aqui no Gigante Glorioso, ele está fazendo uma exigência e deve ser uma exigência totalmente plausível e impossível de se cumprir nesse momento. Por que eu digo isso para vocês? Ano de eleição no Brasil, galera. Para tudo. Eleição, a gente sabe que para tudo nesse país. Eleição no Botafogo, ambiente tumultuado, a questão da pandemia do coronavírus retomando uma segunda onda. Por exemplo, em Paris, lockdown já foi estabelecido. Vocês acham que isso não influencia no futebol? O futebol não é mais toque para o lado, ficar gritando na arquibancada, cuspindo em bandeirinha. Acabou isso. Acabou isso. O futebol não tem mais esse sentido amador. Hoje o futebol é mercado financeiro. E o investidor pode ser internacional, galera. E aí isso atrapalha. A questão da pandemia atrapalha. E ainda tem a questão da votação do projeto Clube Empresa na Câmara, que já foi votado favorável, e no Senado, que está parado. Por quê? Ano de eleição, galera. Então, assim, muita paciência e inteligência antes de absorver esse tipo de notícia, porque ele só faz mal para o Botafogo. Quando a Globo planta a notícia, ela tem certeza que vai florescer. Porque o botafoguense, em sua maioria, é negativista. Tem que parar, tem que largar esse perfil, galera. De que tudo vai dar errado. Acabou. Gente, o Botafogo, quando ia acabar de verdade, em 1993, ali o Botafogo ia acabar. Não tinha ninguém que não dissesse que o Botafogo estava fadado ao fracasso e ao fim. O Botafogo conseguiu seu maior título dos últimos 30 anos. Em 1993, nós fomos campeões sul-americanos da Comembol em cima do Penharol. Ninguém acreditava nisso. Dois anos depois, campeões nacionais. Um ano depois, batemos a Juventus num dos torneios mais tradicionais da história do futebol. Alguém acreditaria nisso? E aí, o Botafogo ia acabar. O Botafogo está longe de acabar, galera. O Botafogo está longe de acabar. Parar com esse discurso de caos. Parece que está na ponta da língua. Esquece amador. Esquece dirigente. Vamos focar no trabalho do Lazzarone. Vamos focar no Ronda, que encontrou posição. E focar no Botafogo, que está invicto aí a dois jogos, né? Em vez de falar que não ganha, agora o Botafogo não perde. Está invicto a dois jogos e vai partir para cima do esporte para ganhar. Então, assunto S.A., galera, deixa de stand-by. Esquece isso. O Montenegro esclareceu aí nessa nota, mas, sinceramente, não acredito em Montenegro, não acredito em Globo, não acredito em nada. Eu acredito nos fatos. O fato é que o Botafogo tem um aporte de 230 milhões e que tem um investidor único e essas exigências que foram feitas não têm como ser cumpridas agora, nesse cenário em que o país vive. Alguma surpresa? Nenhuma. A S.A. vai sair. Esse é o fato. Então, mídia botafoguense, torcedor botafoguense, não compre ideias negativas sobre o seu clube, porque isso só atrapalha primeiro a sua sanidade mental, você fica maluco, e depois atrapalha o clube. Vamos focar em vitórias, vamos focar no novo trabalho do Lazzar, grande Lazzarone, que agora a gente está apoiando para valer, e vamos focar em ganhar do esporte. É isso. Botafogo se reerguer no Campeonato Brasileiro e pensar em coisa positiva dentro de campo. Até porque os salários estão garantidos pela justiça em dia até o final da temporada. Então, não tem por que ter pressa nesse processo de transição para a S.A. Quanto mais apressado for, mais amador será e o Figueirense está aí para comprovar isso. Está certo, galera? Então, gostou do vídeo? Deixa um like. Se está assistindo e não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aqui e a gente não vai omitir opinião. Agradecer aos seguidores, aos inscritos, aos membros. Se você quiser se tornar parceiro, membro do canal Gigante Glorioso, confere lá na nossa página Seja Membro. Acompanhe as vantagens porque o nosso canal oferece vantagem para você se tornar membro aqui da família Gigante Glorioso. Um grande abraço e saudações ao vinegras. E aí E aí Tchau.